Vamos prová-lo. Mas combinou mesmo. Eu adorei. O que daria pra colocar junto? Coco? Coco, né? Mais cascas, assim, você pode trocar, substituir, né? O que você acha, Lé? O que dá pra botar junto aí? A casca da maçã, a casca da pera, a batata inglesa, a batata doce. Ah, eu acho esse bobocado muito bom. Ficou uma delícia. Que rápido de fazer. Não parece que esse aqui ficou um pouquinho mais duro do que o da laranja? Ou não? Ficou mais sequinho, né? Mais crocante. Exato. E acaba uma delícia. Tá bom. Um aperitivo até chique pra servir, não é? Exato. E com o chimarrãozinho, cabe muito bem. Bom, a gente acha que tudo com o chimarrão combina, né? Exato. O chimarrão, Cris, nós temos um convite pra você fazer. Não é? Tem uma surpresa, né, Léia? Tem. Vamos levar a crise até lá, Cris. É um lugar muito bonito. Ai, tá curioso, vamos lá. Vou levar o chimarrão junto. Era uma noite açoriana. Palma soriana, que me anima o corpo, tem se manifestado neste dia. E leva-me a cruzar, mar e o reforço, sonhando a sua paz daquela filha. Entendo agora, por que gosto tão, da minha velha fila tão feliz. É que a missão se traz pra mim, e rezam invisíveis na mar. Tchau. 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 Eu fiquei muito feliz. Tchau. 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 Tchau.